Seja muito bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática E hoje eu tenho aqui pra você um gravador de chamadas Isso mesmo, uma nota muito boa, ele tem uma nota 4.5 Vamos ao aplicativo aqui, você vai lá na Play Store e pesquisa ele Gravador de chamadas, o ícone dele é esse aqui Eu já tenho baixado aqui no celular Tem ele tanto pra Android como pra iOS Vamos clicar aqui em abrir Aqui eu tenho uma chamada de teste que eu fiz, ó Vou aumentar o volume aqui Eu liguei pra Claro pra testar Tá vendo? E aqui tem, ó, as realizadas, as recebidas, as importantes E aqui tem uma coisa bem bacana Você pode colocar até uma senha pra ser aberto o aplicativo Tá vendo? Informar, aí você já pode colocar pra habilitar aqui, ó E gravar as chamadas automaticamente, tá vendo? É, chamadas realizadas, as chamadas recebidas Chamadas desse número de telefone não serão gravadas Você pode adicionar tipo uma lista aqui pra não gravar desses números É, a pasta aqui vai ser salva na Voice Call E vamos fazer um teste aqui de gravação Vamos lá aqui, vamos voltar aqui Vamos fazer uma ligação aqui De novo Vamos ligar aqui 10.5.2 Teste, teste 1, 2, 3 Já tá gravando Vamos aqui O gravador Ó, já tá aqui, tá vendo? E é isso que eu tenho prazer E é isso que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje, ó Como você não digitou nada Eu vou ter que desligar Se você quiser ligar a outra hora E tentar de novo Vou ficar aqui esperando, claro Até mais Tchau Fiz a gravação lá Ele já aparece aqui pra mim, ó Tá vendo? Essa de 25 24 segundos Eu já desliguei aqui a chamada Essa é a dica de aplicativo que eu tenho aí pra vocês Se vocês tiveram uma melhor Uma mais prática Deixem nos comentários aí a sugestão É muito importante o seu comentário E se você gostou desse vídeo Deixa eu curtir aí E compartilha esse vídeo com seus amigos Beleza? A gente se vê no próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri